Os gigantes das estradas estão em greve em quase todo o país. Querem reivindicar seus direitos, preços de combustíveis mais baixos e redução de outros impostos. Nós não temos conforto. Motorista trata igual cachorro por aí. Você para no posto, o dono do posto também não tem culpa, porque o posto não é dado. Tudo tem despesa, água, luz, funcionário. Se você não for freguês, você é tocado. Tem que abastecer para ganhar um banho, para dormir. Se você está com o tanque cheio, você para no posto, você paga para dormir, para estacionar, porque dorme no caminhão. E paga para tomar banho, tudo você tem que pagar. Entendeu? Então é... E o hospedagem? Você tinha que ter um conforto. Porque antigamente não existia pedágio. Agora só tem estrada onde tem pedágio. Onde não tem pedágio, não tem estrada. É buraco. É feia a coisa. No estado de Mato Grosso do Sul, os trabalhadores buscam algumas exigências a mais. A paralisação está um sucesso aqui no estado. Não porque nós queremos paralisar, porque nós temos necessidade. Nós chegamos num momento que nós não temos mais como trabalhar. Nosso pedido é um pedido de socorro. Nós paramos, porque não temos condições de continuar com os caminhões, abastecendo o óleo diesel no custo que está. Hoje o combustível significa, em Mato Grosso do Sul, mais de 65% do valor do frete. Isso inviabilizou todo o transporte. Daí esses 3 mil caminhões que você está assistindo aí, parado aqui, porque não tem mais condições de trabalhar. O que é que nós queremos do governo estadual? Que seja cumprida a promessa que foi feita de nivelar. O que nós precisamos é que seja nivelado o ICMS. A maioria dos estados brasileiros são de 12%, Mato Grosso do Sul e 17%. Isso tira toda a competitividade do setor. Nós estamos perdendo a concorrência das nossas cargas para todos os estados vizinhos. E nós temos aqui excelentes transportadoras, excelentes autônomos, com condições de suprir a necessidade de Mato Grosso do Sul. E todo mundo que parou tem algo a dizer. Falta tanta coisa, falta estrada, falta segurança, respeito e etc. Tiago teve até o apoio da família, que mora em Campo Grande. A mulher e as crianças participaram do protesto. Tem que olhar mais por nós, né? A gente está aí transportando, todo o Brasil passa por nós praticamente. Pode colocar aí uma boa parte, então a gente precisa de uma melhoria, de um combustível mais barato. A gente precisa de uma situação melhor para nós. Uma rodovia um pouquinho melhor, muito buraco em rodovia. Aquela rodovia 262 em sentido Três Lagoas, Jagua Clara Três Lagoas, Aquela não é rodovia. Que para muitos, a gente não somos nada e não temos nada. Mas pela simplicidade do nosso nada, que nós não temos hoje, ajuda a nós, Brasil. Vou pedir para o Brasil, porque eu não estou acreditando mais em político, não. A paralisação, que começou há quase duas semanas, se alastrou por mais 11 estados. Até o dia 26 de fevereiro, a justiça determinou a liberação das vias. Mas a maioria continua interditada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o protesto é organizado. Muitos profissionais aderiram aí à paralisação. Só que assim, está muito ordeira, muito tranquila, sabe? Liberados os veículos automóveis pequenos, né? Os veículos de emergência também foram liberados. Os veículos coletivos também, o transporte coletivo também estão liberados. E cargas perecíveis, cargas especiais também, eles estão liberando. Então teve uma adesão grande, né? Está paralisado desde manhã, acredito que vá até o final do dia. Estamos aí tentando fazer a segurança, proporcionando a segurança do melhor jeito possível.